O motorista trafegava pela BR-153, sentido Goiânia-Minas, quando perdeu o controle da carreta e caiu de cima do viaduto, no entrocamento com a Avenida Afonso Pena, no vão entre as duas pistas. A carga que o veículo transportava ficou espalhada por uma das pistas e do lado de baixo do viaduto. Não demorou e surgiram muitas pessoas com sacos para levar o milho embora. Uma das pistas foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal por alguns minutos. O acidente aconteceu bem na hora que a maioria dos funcionários do comércio saía para o almoço. Essa picape que transportava botijões de gás chegou a ser atingida. O motorista nada sofreu, mas tão cedo vai esquecer do susto que passou. No momento que você não vê nada, eu vi aquele mundo caindo em cima da minha cabeça, não sabia o que eu fazia, se era o que estava caindo, se o céu estava caindo, a gente não sabe, né? O motorista da carreta foi retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho em estado grave. Ele estava preso nas ferragens embaixo do banco, o veículo caiu de cabeça para baixo, né? Então a gente fez a retirada usando equipamentos encarceradores e transportou mesmo para o Hospital Municipal. Funcionários da concessionária que administra a rodovia fazem a retirada da carreta do local do acidente. Um trabalho minucioso, porque um atrito mais forte pode provocar um novo acidente, como um incêndio, por exemplo, já que o tanque do veículo ainda contém muito combustível. Como tem muito lubrificante, muito líquido inflamável proveniente do próprio veículo, do motor, do tanque de combustível, então a gente tem essa preocupação, posicionando nossos caminhões de combate a incêndio para evitar um acidente, às vezes, nesse período de retiragem do caminhão. Depois de algum tempo e a poucos quilômetros do local desse acidente, veio a notícia que havia outro tombamento na BR-153, só que no lado mineiro. O motorista perdeu o controle desta carreta, que transportava feno. Ele saiu ileso do acidente e até ajudou a recolher equipamentos de dentro da cabine. O senhor estava até ajudando ali a arrumar alguma coisa. Está tirando a bateria, né? Porque está vazando o diesel aqui na pista para evitar incêndio. Graças a Deus está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Só dá uma raladinha só, mas... Faz parte. Graças a Deus, né? Tudo bom.